Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Sim Ok, tá me vendo? Tá conseguindo me ouvir? Também Ok, legal Joelma, tudo certo? Tudo certo Joelma, então, o que você tá achando das salas de conversação Do conteúdo que você viu até agora? Então, a sala tá achando bem interessante Porque eu tô conseguindo Conversar, né? Que era isso que eu não tinha Nos outros cursos que eu fiz, entendeu? Tava só estudando sozinha Isso pra mim tava meio maçante, né? Difícil Agora eu tô achando bem legal isso Legal, legal Um leve progresso Porque justamente, por exemplo Eu gosto de pregar o que eu falo Por exemplo, se eu falo o que eu aprendi Os idiomas que eu aprendi Estudando e praticando Porque como que eu não vou dar oportunidade, né? Eu vou dar só o material e não vou dar oportunidade Das pessoas de praticarem Né? Então, as salas de conversação Elas são justamente pra isso O pessoal a praticar Porque não adianta você só aprender e não praticar Ou só praticar e não aprender Então, tem que ter um equilíbrio dos dois ali Legal, legal Tá Joelma, então E o seu objetivo Você tinha falado que o seu objetivo em inglês É o de É o de você Viajar Fazer amizades Vencer um novo desafio Interagir Sei lá Conhecer novas culturas Além disso Qual que é o seu objetivo? Você já tinha falado um pouco disso aí pra mim É, eu queria mesmo Na verdade Era conseguir É Comunicar com as pessoas, né? Independente do outro lugar que tiver Porque se você sabe o inglês Você pode se comunicar em qualquer lugar, né? Esse que era a minha É a minha É o objetivo Legal, legal A comunicação mesmo Ok Tá, beleza Então, bora lá Eu vou O que a gente vai fazer hoje Vai ser, então, um planejamento Estratégico pra você Você tá conseguindo ver minha tela? Tô Tá O que a gente vai fazer, então Vai ser um planejamento estratégico pra você Então, que eu chamo de Jornada de Sucesso Low Method Então, aqui Joelma É Joelma de que mesmo? Joyce de Oliveira Alves Joyce J-O-I-C Joyce Joyce de Ribeiro É De Oliveira De Oliveira Não, Joyce É, Oliveira, vai Oliveira Ok Tá, legal Então, é o que eu chamo, então Esse planejamento de Jornada de Sucesso Low Method Low Method É o método que eu Que eu criei o método Então, só pra te explicar um pouquinho Novamente, reforçar Esse método que eu criei Eu peguei Várias técnicas Dos maiores poliglotos do mundo Técnica como você tá vendo lá Pra melhorar a pronúncia Técnica pra você É Memorizar mais É Técnica pra você conseguir Destravar mais a fala Técnica pra você conseguir Ouvir melhor Lá no módulo 8 ou 9 Tem uma técnica pra você Melhorar muito mais A sua escrita também É Enfim Então Tem uma Tem uma Ou Algumas técnicas Pra várias situações Pra cada uma Das habilidades Que a gente quer desenvolver Que é um Listening, Speaking Writing Qual que você considera Que é a sua maior dificuldade hoje? É falar E de O Speaking Speaking E o listening? Ouvir eu até entendo Alguma coisa Mas não tudo É claro, né? É Falar É o pior Então Vou colocar aqui Legal Tá, então Speaking O que tem mais Dificuldade Listening Que é compreender Ok E Reading Ler Ler Eu leio Mas assim Tem algumas palavras Que eu não conheço Então O meu vocabulário Ainda é bem pequeno Então Você precisa aumentar O vocabulário Então É E O Writing A escrita A escrita Até que não é tão ruim Assim Por exemplo As palavras Que eu Consigo Falar Ou que eu consigo ler Eu consigo escrever Né? Agora Se é uma palavra Se você editar Uma palavra Que eu desconheço Aí É óbvio Que eu não consegui escrever Mas no geral Assim Eu consigo escrever Colocar aqui Então Aqui que tá ok Mais ou menos Ok Significa Significa Que tá Beleza Né? Mas por exemplo Se eu te pedir Pra escrever Uma redação Em inglês Você consegue? Não Não Ok Se eu te pedir Por exemplo Se você escreveu Palavras Ou alguma frase Se eu pedir Por exemplo Pra você Ouvir um filme 100% em inglês Sei lá Você vai assistir Um Guerra dos Tronos Totalmente em inglês Game of Thrones Você consegue entender Todinho sem a legenda? Todinho não Ontem mesmo Eu tava assistindo Um episódio Né? De uma série E totalmente em inglês Então eu entendia As frases curtas As pequenas palavras Esses dialetos Que a gente tá acostumado Mas quando eu começo A falar Um Testão Aí eu já Não consigo entender Beleza O primeiro objetivo Seu então É pegar esse speaking Que é o que mais Tem dificuldade E passar ele Pra tipo Um ok Que é tipo Beleza Já consigo Me virar bem O seu listening Já é isso Consigo me virar bem O listening Ele vai Ele né Aqui então Ele pode se tornar ótimo A gente sai do ok Pra ótimo O reading Se eu colocar você Pra ler Sei lá Por exemplo Se eu abro aqui Um New York Times E coloco lá As notícias agora De Israel Que tá naquele conflito Você vai conseguir entender Tudo ali Que eles tão falando Sobre o conflito Você acha que vai conseguir? Tudo não Algumas palavras Tem coisa que eu não vou conseguir Entender Tudo não Isso Então aumentar o vocabulário Também né Aumentar o vocabulário Na verdade aqui Ô Joelma Tudo isso aqui É aumentar o vocabulário Quanto mais você aumenta o vocabulário Mais você vai ter Condições de falar melhor De compreender mais De ler mais E de escrever mais também Então quanto mais vocabulário você tem Mais você vai conseguir Desenvolver todas essas técnicas aqui Tá Então bora lá Então o objetivo Se comunicar Eu vou colocar aqui Naturalmente Em inglês O que você me diz Por exemplo Vamos supor Quando eu vou falar em francês E em inglês E botar alguns outros idiomas Eu consigo me comunicar naturalmente Por exemplo Eu não preciso assim Ah Hum É O Pensar pra falar né E Ah Como é que é aquela palavra Ah Isso não é comunicar naturalmente Comunicar naturalmente Vídeo em si Entende? Então tipo Então isso é comunicar naturalmente Tipo eu penso em alguma coisa Eu logo falo E Flui ali naturalmente Faz sentido pra você Ou você diria de alguma forma É assim mesmo Tipo Eu quero falar alguma coisa Ela já consegue sair da mente Já consegue sair ali Isso Não tem que ficar pensando Juntando palavras Legal Legal Tá Então o objetivo é se comunicar naturalmente Porque hoje Então Você Então se comunica Como que eu poderia dizer Você se comunica de forma Básica Você consegue dizer Se consegue se virar Se virar bem Ou você diria que Como é que você diria A sua comunicação hoje Eu tô dizendo isso Em função do que eu vi Nas nossas conversações Nas nossas Nas nossas conversações Até que assim Eu consigo falar alguma coisa Mas se eu me deparar Com uma pessoa Ou numa situação Que a pessoa só fala inglês Não tenha ninguém Por perto Pra ajudar Talvez eu trave E não consigo falar nada Hoje Entendi Entendi Mas assim Então Como fala português Você entende O que eu tô tentando dizer Né Agora a pessoa Que não fala nada de português Talvez não entenda Né E fique meio perdida Aí eu acho que Eu não Comunicar assim Eu acho que ainda tá ruim Legal Legal Tá Então olha só Então eu diria Então que a sua comunicação Você me diz Se você não concordar Você me diz Aqui A gente tá A gente tá colocando Eu tô dizendo Em função do que eu vi E olha só A sua comunicação hoje Ela é A comunicação Hoje Se vira bem Eu diria que você se vira bem Só que tipo objetivo Se comunicar naturalmente Em inglês Eu diria que você tá aqui No nível Intermediário Pro avançado O que que você me diz Concorda Discorda Faz sentido Não faz sentido Eu acho que ainda não Porque eu acho que Meu vocabulário Também Vem bem pequeno Porque Assim Coisas básicas Eu até me giro bem Mas se eu tiver que conversar Dialogar Enfim Uma conversa mais prolongada Eu não consigo Porque vai faltar Muita palavra Que eu não vou saber falar Eu diria que você tá aqui Entre o básico Intermediário De comunicação Quando você atingir O básico Para o intermediário De comunicação Quando você alcançar O nível avançado Que você terminar o treinamento Seguindo lá Todas as estratégias Todas as nossas técnicas Métodos Que você fizer aí Mais O treinamento Seis meses Só que muitas pessoas A maioria das pessoas Não consegue terminar Em seis meses Porque Você viu que Um módulo por semana Fica pesado, né? É Você fica Assim Fazendo muita coisa Todos os dias, né? Fazendo a mesma coisa Todos os dias Depois na outra semana A mesma coisa É pesado É pesado Então assim O que o pessoal faz A maioria É tipo um módulo A cada duas ou três semanas Então Se você fizer um módulo A cada duas semanas Você vai levar um ano Para terminar o treinamento Se você fizer um módulo A cada três semanas Você vai levar um ano e meio O treinamento Ele se chama Treinamento intensivo Para quem aguenta a pressão ali De um módulo por semana Só que você viu Que em torno de oito aulas ali E tem que fazer as práticas Não é só assistir a aula É praticar mesmo Colocar em prática Fica pesado Então É São poucas pessoas Que aguentam essa pressão ali A maioria Tipo Vai terminar então Em vez de seis meses Um ano Um ano e meio Essa é a média Entre um ano Um ano e meio Então entre um ano Um ano e meio Você seguindo todas as orientações Lá do treinamento completo Mais tudo que eu vou te passar aqui agora Você vai conseguir atingir Esse nível aqui Entre um ano Um ano e meio Eu vou colocar entre um ano Entre Um ano Um ano Um ano Um ano Um ano Dois anos Entre um ano Dois anos Você vai conseguir alcançar O nível avançado De comunicação Olha aqui Objetivos Comunicar naturalmente em inglês Entre Um a dois anos Você seguindo Você seguindo a risca Todo o processo Se você parar Vamos supor Você para um mês Já desconta um mês Você já quebrou o processo Parou dois meses Três meses Quatro meses Já quebrou o processo de novo Então Aí vai depender da sua dedicação É Tem alguma dúvida Aqui Joela Não Ok Então bora lá Então olha só E aqui então Na jornada de sucesso Isso aqui eu só passo Eu só faço isso aqui Para os nossos alunos Ok Por exemplo Isso aqui eu estou fazendo De uma forma totalmente Individual e personalizada Para você Então isso aqui É só para os nossos alunos mesmo Essa forma personalizada E individual Essa mentoria aqui Então olha só Eu chamei de Os dez mandamentos Para você aprender inglês E ter sucesso Na sua comunicação E alcançar seus objetivos No idioma Uso obrigatório Na sua jornada De aquisição Da língua inglesa Então tudo isso aqui Que eu vou te mostrar Use é obrigatório Para você adquirir Os resultados Prometidos aqui Uso Divulgação E planejamento Personalizada Para alunos Da Oacademy Como eu te falei Especialmente Na imersão Oacademy Vai ter uma imersão Eu não sei se você viu Lá na minha bio Lá no Instagram Hoje Eu não vi Sim Mas está lá na minha bio A data Depois eu Ah não Não é no stories Não na bio Ah na bio Isso Aí Todos os alunos Estão aptos Para participar Da imersão Na imersão Eu vou mostrar Em prática ali A gente vai ter Dois dias ali De imersão Eu vou fazer Como é que se chama A gente vai ter Muita prática Salas de conversação Eu vou fazer Uma mentoria Dessa aqui Se possível Cada uma das pessoas Que estiverem lá Uma mentoria Individual dessa E a gente vai Eu vou mostrar Tudo que a pessoa Faz de errado ali E como ela vai Consertar Não fazer aquilo A gente vai começar A lapidar as pessoas Para que elas Não aprendam Da forma errada E para que elas Comecem a fazer O mais Da forma mais adequada Possível Para elas Conseguirem Diminuir O máximo possível A jornada delas Rumo Rumo ao resultado Que elas querem Do idioma Tá E isso tudo Eu levei tipo Mais de 10 anos Para aprender E que são coisas Que eu vou ensinar Vocês em dois dias Ali Mostrar tudinho Que eu levei Mais de 10 anos Para aprender E Joelma Como você já deve Ter visto em algum local E já viu lá na prática Meu inglês Meu francês É fluente O espanhol também O italiano Tô quase no nível Fluente também No nível avançado Russo Tô no nível básico De comunicação Então assim Se não fossem Técnicas e métodos Que desse certo Eu não estaria Nem no inglês Até hoje Enfim E nem meus alunos Que adquiriram Esse resultado também Então olha só Em primeiro Joelma Isso aqui Eu vou te mandar Esse material aqui Esse PDF Primeiro Do que eu chamei De mandamentos Para aprender inglês E ter sucesso No seu objetivo Um livro Que você goste 100% em inglês De preferência Que você já leu Em português Vamos lá Pensa E me diz O nome de um livro Que você já leu Já tentou começar A ler ele em inglês Ou um livro Que você já leu Muito em português E que você gostou muito E que você tem vontade De ler ele de novo Ou que você Já leu Mas você tem Muita vontade de ler Eu gostaria De ler O Pequeno Príncipe Em inglês Em português Eu já li Ótimo Pequeno Príncipe Só um minuto Ô Miriam Você não faz problema Você não fecha a porta Do meu quarto Porque o Tico Fica latindo lá Cachorro tá aqui É um pindou Não É um pindou 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 Ele é mais bravo ainda Ele não é bravo Ele é barulhento Ele é fofoqueiro Escuta barulho na janela Quer ir lá pular na janela É Pindou Ele é gostoso Tá Então bora lá Então olha só O primeiro então O livro que você gosta 100% em inglês De preferência Que você já lê em português O que você vai fazer Com esse livro Joelma? Qual que é o seu objetivo Nele? O seu objetivo Nesse livro É você Ler ele Com calma Tranquilo Você vai tirar aqui De tudo isso aqui Que a gente tá Você vai tirar um dia na semana Um ou dois dias na semana Pra ler ali umas Sei lá Umas cinco A dez páginas Não precisa ter pressa Eu por exemplo Eu vou te dar Uma Um exemplo Deixa eu só pegar aqui Pra te mostrar Esses dois livros aqui São meus Pocketbook Meus livros de bolso É Pai rico Pai pobre 100% Inglês É Rich Dad Poor Dad E esse aqui El Poder Del Ahora O Poder Do Agora Em espanhol Na versão espanhol Da Argentina E tem um outro aqui Em francês também Que eu já li ele E vou reler novamente E em russo Eu ainda não tô apto Pra ler Então o que que eu faço Eu sempre tenho esses livros Dentro da minha mochila Quando eu vou fazer Uma viagem Ou alguma coisa assim Que eu vejo Que eu tenho um tempo maior Eu levo eles E aproveito a oportunidade Sei lá Vou pegar um metrô Que eu vou ficar Meia hora no metrô Eu levo ele Eu vou pegar um ônibus E sei lá Fazer uma viagem Às vezes eu prefiro viajar Vamos supor De ônibus A ir de carro Porque de ônibus Eu consigo ler De carro Eu não consigo ler Entendi E eu tô te dando Assim Alguns Alguns insights Entende? Algumas ideias Assim Então Tirar Duas Quando eu falo duas Tipo umas duas vezes Na semana Duas vezes Semana Para ver Em torno De Umas Cinco Dez Páginas Pronto Daí Isso aqui O que você vai fazer? Né? Duas vezes por semana Você acha que isso aqui é muito? É pouco? É tranquilo? Tranquilo Tranquilo Olha Cinco a dez páginas em inglês Quando a gente não tá habituado Em inglês A leitura em inglês Geralmente é um pouquinho pesado Então o que que eu vou te dizer? Se você conseguir só ler Três Quatro Cinco páginas Não tem problema Porque Por exemplo Eu gosto muito de ler Fazendo tópicos Faço anotações Vou fazendo resumos Vou pegando o celular e anotando As palavras que eu não conheço Eu vou escrevendo elas Vou olhando no Google Na verdade quando eu escrevo elas Eu vou te dar um outro exemplo aqui Vamos supor Eu não sei uma palavra Aí eu venho aqui Tem um aplicativo do Google Tá conseguindo ver aqui? Translator Tá bem aqui do lado aqui Translator Aí eu tenho ele aqui Aí o que que eu faço nele geralmente? Eu digito a palavra Em inglês e português Aí eu consigo entender o contexto ali Por aquela Traduzindo a palavra Só que se eu não revelar novamente Eu vou esquecer Aí geralmente eu escrevo ela aqui Vamos supor que eu escrevo aqui Por exemplo Granted Que é uma palavra que eu vi hoje Granted Granted Tipo garantido Eu tinha esquecido o Google Eu não tava conseguindo encaixar Num Por exemplo Tem uma expressão que significa Take it for granted Take it for granted Take it for granted Tipo dare isso como garantido Só que eu vi no contexto ali Que eu não tinha entendido ela muito bem Aí geralmente eu escrevo Aqui a palavra Quando eu dou um clique de ok Aparece as alternativas dela De opção aqui embaixo Ah eu uso bastante esse Isso E aí o que que eu faço Eu pego essas palavras Quando eu tô lendo E vou colocando aqui E dando ok Que elas ficam salvas no histórico Ah Aí depois eu pego todas elas E escrevo frases com exemplo Geralmente aqui tem alguma frase com exemplo Por exemplo aqui ó Olha só Aqui tem um exemplo Mas ela é muito grande Por exemplo aqui ó Deixa eu ver Nossa Enorme Enorme Mas aí por exemplo Ó Granted Sitting around Aqui na verdade é a explicação É Quando você quiser formar uma frase Com uma palavra dessas Que você não sabe Ou que você né Soube Mas você vai fixar ela na sua mente Você vem aqui ó Escreve assim ó No Google Granted Por exemplo Granted Aí você coloca assim ó In a sentence Você vai ver que vai aparecer aqui ó Olha só Yourdictionary.com Olha só I don't want to take you for granted anyway Olha só Eu já tenho um exemplo dela aqui Eu venho aqui e coloco no Google Eu tenho ela em inglês e português aqui ó Não quero ter você como garantido de qualquer maneira Ou seja Não quero ter você como garantido Sei lá Tá parecendo um linguajar de paquera né De relacionamento Essas coisas assim Enfim E aí Você vem e pega Que você mais gostar E anota elas lá no seu Anki No aplicativo de memorização No Flashcards Que eu ensino vocês Eu acho que eu não salvo ele não A única que eu salvo Aqui embaixo Nesse save Embaixo aí tem um save Que você salva o quê? Fica no story dele Do Anki? Aqui embaixo tem story Não do tradutor Tem story Save E contribute Contribute Aqui embaixo Contribute Story Deixa eu ver aqui Olha só Tá aqui ó Histórico Tá tudo aqui ó É porque a mesma conta minha Que você tá vendo aqui ó Minha foto aqui em cima do Google É do celular e do computador Então tanto faz se eu abrir no computador Quanto aqui fica a mesma forma Isso aqui por exemplo Eu abri ontem Pra mostrar a pronúncia pro pessoal inscrito Porque olha só Às vezes quando você não sabe A pronúncia Você vem aqui e faz assim ó Aqui ó Você coloca só a palavra isolada No singular Tá vendo que aparece aqui a pronúncia? A transcrição fonética? Aí você vem e coloca aqui o áudio ó Mel 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 Ok? Isso aqui inclusive Era na sala de conversação ontem Que a gente tava lá Tipo do Gato Cachorro macho Gato Cachorro fêmea Então Mel Que é um macho né? Mel E female Que é tipo a fêmea né? Então Female E aí Você vai vendo aqui a transcrição fonética também Isso aqui é bem legal também E aí Você vai anotando Você pega lá por exemplo Como eu fiz aqui Que eu te mostrei Pega essa Cadê? Volta Aqui ó Pega aqui por exemplo Eu prefiro usar no celular Né? Eu tô usando aqui no computador Pra te mostrar aqui na tela Aí você vem aqui I don't want to take you for granted Anyway Então isso aqui É a técnica que eu chamo Isso aqui já é uma técnica Joia Uma técnica poliglótica Que eu chamo de Chasing sentences Chasing é tipo Caçando Procurando Sentenças Sentenças que é frases né? Aí você pega essa frase aqui Inglês e português Vai lá e escreve no caderno Ou copia e cola no seu Sei lá Cria uma pasta Me dá um exemplo De onde é que você vai colocar essas frases Que você vai revisar elas Porque você vai Eu vou usando o caderno Porque eu consigo memorizar as coisas Melhor escrevendo Se eu ficar só colando Copiando Eu sei que eu vou esquecer Então Você vai escrever no caderno Eu gosto de escrever Escrever Legal Me dá um outro exemplo Se você fosse fazer isso no computador Vamos supor Você tá numa viagem Ah sim Eu colocaria num texto do Word E ia salvando lá E colocando lá O texto do Word vai salvando Então te recomendo fazer Igual eu tô fazendo aqui Por exemplo Esse documento eu abri agora Esse documento nosso aqui E eu vou colocar o nome dele Daqui a pouco De Esse nome aqui Jornada de sucesso Ou meta Joelma Oliveira Que ele é o documento específico seu Que eu vou te mandar Aí você coloca por exemplo Como é que se chama? Frases Para revisão Frases para revisão Por exemplo Ou você pode colocar O nome do método mesmo Que é Chasing Sentences Tanto faz Aí é contigo O nome aos bois Ok? Então Ok É bem importante Que você tenha isso em mente Onde é que você vai colocar E o que eu te recomendo muito É colocar no aplicativo Anki O Anki Geralmente você tem lá O sistemazinho de carta É meio chatinho De ficar colocando as frases lá Mas uma vez que você coloca O que é esse o Anki? Que eu não sei o que é No módulo Você vai entrar nele No módulo Dois e três Você vai aprender Ah tá Deve estar no módulo um ou dois ainda Isso no um No um Quando você entrar no módulo dois e três Você já vai aprender o que é Anki Ah tá Já vai aprender a utilizar Instalar Na verdade Anki Pode ser que daqui um mês Dois ou três Do jeito que a tecnologia evolui Vai ser um outro aplicativo Entende? Um aplicativo melhor Mas é um aplicativo de flashcards Flashcards é tipo de você Você faz ali como se fosse um jogo de baralho Tem gente que gosta Tem gente que não Se você gostar utiliza Se você não gostar não utiliza Tá bom? Então você tem essas três opções Olha só Então vamos lá Tirar duas vezes por semana Pra ler Então de umas cinco e dez páginas Então vamos lá Aqui ó Anotar As palavras Que não conhece E criar Frases Com elas E A escrever E Colocá-las No Flash Flashcard Ou Em Algum Documento Pronto Então isso aqui E aí Uma coisa que eu preciso te deixar claro É que é o seguinte No começo Vai ser chato Você tá mais estudando inglês Do que entendendo o conteúdo do livro E é super normal Eu levei em torno de dois anos A partir do momento que eu peguei o primeiro livro Pra começar a conseguir Ler O livro Os livros Conseguindo entender de fato A mensagem do livro Porque antes disso Eu ficava lá Tipo Muitas palavras que eu não conhecia Aí eu tinha que anotar Tinha que fazer isso aqui Que eu tô te mostrando E tinha que Aprender mais palavras E tudo isso aqui Olha só O que é tudo isso aqui Vocabulário Vocabulário Que é a consequência Pra tudo isso aqui Deixa eu só colocar Então isso aqui Tudo isso aqui Tudo isso aqui A consequência De tudo isso aqui É Calma aí Vocabulário Igual Igual a tudo isso aqui Tá Então Aí Joel Por isso que é um processo assim Tipo Faz só duas vezes por semana Se a pessoa tenta todo dia Ela já começa a desanimar Entende? Faz duas vezes por semana Tira uma ou duas vezes por semana No começo Depois você vai aumentando a intensidade Faz Trinta minutinhos Quarenta minutinhos No metrô No ônibus Mesmo que você dirija Às vezes Tenta por exemplo Tá tudo certo Só um minuto Espera aí Desculpa Me dizem que é a campainha Toda hora fica apertando Enchendo o saco Esse povo aí Tá tudo certo É É Então bora lá Eu digo assim Por mim tá tudo certo Porém é que pra você Tira Te despeço a sua atenção É Mas eu já me liguei a campainha Ninguém mais vai tocar Tá Então olha só Joelma Olha só O que eu te recomendo É o seguinte Aqui então Você vai fazer isso aqui Duas vezes por semana Lê no trem Em algum local O que eu te recomendo Mesmo que você dirija Às vezes Tenta pegar um ônibus Tenta pegar algum outro Algum transporte público Porque Durante esse transporte público Você consegue ler Por que o pessoal Por que o pessoal da Europa Do Japão É Principalmente Eles leem muito Eles estão entre os que mais leem do mundo Países escandinavos e tal Que a maioria não dirige Pra ir pro trabalho Eles utilizam o transporte público Então Durante o transporte público Você vê o pessoal lá Com o Kindle Com o livro O pessoal tá tudo lendo Seja livro Jornal Seja o que for Eles estão lendo Então Se conseguir de vez em quando Usar o transporte público Nesse tempo ali Você consegue aproveitar Pra ler também Enquanto passa ali o tempo Tem alguma dúvida até aqui, Joana? Não Entendi Beleza Você acha que Tá tudo certo aqui? Se tem alguma coisa aqui Que tipo Talvez não tá fazendo Tanto sentido Pra você? Não, não Tá tranquilo Por enquanto Tá, beleza Então, segundo Segundo mandamento Um canal no YouTube Que você goste 100% em inglês De preferência Que fale sobre um tema Que você goste Me dá exemplo De temas que você goste Ou de canal no YouTube Que você goste Bom, eu gosto bastante De coisa voltada ao veganismo Coisa que tem a ver Com natureza Enfim Com o meio ambiente Essas coisas eu gosto bastante De acompanhar Eu tô tentando pensar aqui Assim, não Eu sou um carnívoro nato E eu acho que Pra eu ser vegano Não sei Talvez em outra vida Mas assim Eu tô tentando pensar Em alguém aqui vegano Algum Mas eu não Eu não Eu não Eu não acompanho Porque Enfim É porque Na maioria das vezes Eu conheço Na maioria das vezes Eu conheço Algum YouTuber Mas eu não tô conseguindo Pensar em algum aqui Pra te recomendar Você tem ideia De algum? Posso procurar Mas eu acompanho Assim Documentários No 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 Netflix Né? É porque o bom É YouTuber mesmo Nesse caso aqui Porque Porque o YouTuber Ele tem a linguagem Do dia a dia Ah, entendi Eu vou procurar Sim O YouTuber Ele fala com você Como se eu estivesse aqui Ó Nós dois falando No dia a dia Normal Documentário Já é aquele vocabulário Que você não utiliza No dia a dia Entende? Então realmente Um YouTuber Que ele tem a linguagem Mais diária Inclusive leva um tempinho Também pra você Se acostumar Com as linguagens Do dia a dia E aos poucos Também Aí eu vou Então te pedir O seguinte Pra você Deixa eu colocar aqui Ó Por exemplo Inscreve no canal Se não ativou Olha aqui ó Top 10 YouTubers Veganos Ou seja YouTuber que fala Sobre Olha só What we can learn From 23 Ex-vegan YouTubers Aqui tá falando Sobre 10 Top 10 Vegans YouTubers Olha só Essa aqui Ela tentou Virar uma carnívora Entrar numa dieta Carnívora Por 30 dias Então ou seja Significa que ela é Vegana Ela tentou Entrar numa dieta Carnívora Aqui ó Dieta Dieta Vegana Tony Michel Você tá vendo Que aqui a gente Já achou Olha só Eu vou colocar Esses exemplos Aqui Aí desses aqui Você vai tipo Vendo outros Aqui ó Eu recomendo Talvez você ver Esses top 10 Aqui E assistir todos eles Isso E aí o que você Gostar mais Você vai assistindo O que você acha Você quer fazer assim Ou quer ver Esse vídeo aqui Vou Vou pregar Esse top 10 Aí Vou assistir E ver qual Tem mais a ver Com o que Eu gosto As coisas que ele fala Enfim né Legal Aí ele vai falar Top 10 Ele vai falar Justamente isso O que eles falam Vai falar um pouco Sobre eles Eu acredito Que vai ser legal Aí Aí depois Você me fala Então Vou deixar aqui Vegana Youtuber Você coloca isso aqui Lá no Youtube Né Pesquisar No Youtube No Youtube Pronto E aí Assim que você encontrar Uns dois ou três Que você goste Manda o nome deles Pra mim Pode Pode mudar o nome deles Só pra eu Pra eu acompanhar É Pra eu ver Como é que Pra eu te acompanhar Um professor Com resultados Comprovados Pra te acompanhar Durante o seu processo Com que você tenha Contato direto com ele Como a gente tem aqui É Não bonzinho Por que que eu coloquei Não bonzinho Porque tem muito professor Bonzinho Que é aquela coisa Adorável Amável Nossa Aquele professor É tão bonzinho Mas aí o cara Não te entrega Os resultados Que você quer O que que adianta Ser bonzinho Né Assim Eu não me considero Um bonzinho Nenhum mauzinho Nenhum mauzão Mas assim Eu falo pros meus alunos Olha a realidade É essa aqui Você precisa disso aqui Então assim Se eu fosse O bonzinho Eu iria dizer assim Ah não Tá bom Então faz De jeito que você quiser Faz Enfim O bonzinho Geralmente ele não vai te Faz um que te ajude A chegar onde você quer Então a pessoa que te ajuda A chegar onde você quer Então Você já tem o meu Acompanhamento Professor Wemers Lá nas salas de conversação No treinamento E Quando você terminar O treinamento Eu vou te pedir Pra me avisar Quando você terminar O último módulo Que a gente vai fazer Uma outra Mentoria Você tem uma outra Mentoria Comigo Já Pra gente fazer Tudo isso aqui Novamente Ver o que que foi legal O que que não foi Qual o resultado Enfim A gente vai Fazer isso aqui Tudo junto E vamos mostrar Os resultados aqui Que você teve As coisas que você gostou Que você se adaptou Que você não se adaptou E na verdade Ao longo do processo A gente vai conversando Também lá nos grupos Tendo dúvida Você vai perguntando Lá na comunidade E eu vou te respondendo Estou sempre ali presente Tá É uma série boba Que você gosta muito E já assistiu em português E que agora você Vai assistir ela Várias e várias vezes 100% em inglês Sim Que repita ela Várias e várias vezes Pode ser uma série Podcast Ou audiobook Tá conseguindo lembrar De alguma série? Uma série que eu tô assistindo Agora É Que gostou muito Que você falou Que assim Eu gostei bastante Do Friends Eu assisti uma vez Eu acho que eu gostei bastante Do Dr. House Mas eu não sei se daria Pra assistir De novo Tudo em inglês Não, é alguma Que você queira assistir novamente Tudo Que você queira assistir Tudo novamente Ah, que eu já assisti Eu assisti Friends Inteirinha Essa House também Já assisti inteirinha Hã? Eu assisti tudo em português Em português Não A House eu assisti em português Porque não tinha Não tinha legenda E nem E áudio E a Friends Eu assisti em inglês Com legenda em português Então agora O que você vai fazer? Você vai assistir É o que eu tô fazendo Ultimamente Tô assistindo tudo em inglês Com legenda em português Só Legenda Outlander Também assisti inteira Olha só Na verdade Eu assisti um monte Inteira Olha só Essa aqui é a minha orientação Pra você Ah, Wemerson Mas é difícil Quem disse que o caminho De conquistar alguma coisa É fácil Existe persistência Depois de um tempo Vai começar a se tornar Mais natural pra você Friends Série Friends Então Só legenda em inglês Áudio E Legenda Só em inglês Nada de português Você já assistiu ela em português? Áudio e legendas Só em português Só em inglês Então você vai assistir A série Friends Áudio e legendas Só em inglês E Olha só Deixa eu te perguntar Você tem duas opções Assiste a série Friends Uma temporada completa Até o final Só com o áudio E legendas em inglês Ou você pode assistir Um episódio Áudio e legendas em inglês Depois assiste o mesmo episódio Áudio sempre em inglês Nunca em português E a legenda É Sem legenda Você prefere assistir Um episódio Áudio É Episódio por episódio Episódio por episódio Então você vai fazer assim É melhor É Você vai fazer assim Um Episódio Um episódio com áudio Áudio e legendas Em inglês Um episódio com áudio E legendas em inglês Repete o episódio Áudio com áudio com áudio em inglês Sempre em inglês O áudio é sempre em inglês E Pronto Então isso aqui Um episódio Vamos lá Assistir o episódio 1 Com a legenda em inglês Depois você vai repetir o episódio Sempre o áudio em inglês E sem legenda Ok? Ok Tá Então isso aqui Você pode fazer Uma vez por semana Por exemplo Eu acho que talvez Se você conseguir mais Pode ser Qual que seria a frequência Que você acredita Que consegue fazer isso aqui? Ah, eu posso fazer Com uma frequência maior Porque A noite A hora que eu termino Eu posso pegar e assistir Ou sem câncer Que você não Não, por exemplo Vai chegar em um mês E vai falar assim Nossa Já deu Meu Deus do céu Ana Eu assisti uma Uma série Que eu gostei muito E Eu acho que Eu conseguiria assistir ela novamente Dessa forma Outlander Pronto Pronto Série Friends O Outlander Outlander Pronto Qualquer um deles Tá Então qual que é a frequência? Olha Eu acho que eu conseguiria assistir Assim mais uma Acho que umas duas Três vezes Eu acho que conseguiria Assim No final de semana No final de semana Sexta, sábado e domingo Pego sexta, sábado e domingo E faço isso Pronto Então Frequência duas A três vezes por semana Tenta não fazer mais do que isso Porque você tem um livro Você tem as outras questões aqui Que eu vou te passar Tudo isso aqui Tem a aula também, né? Tem as aulas Exatamente Então tenta assim Fazer um Pior que eu tenho que fazer um exemplo aqui Joelma De um De um Como se fosse um Como é que se chama Aqueles quadradinhos lá O Excel Como se fosse um Excel Para você ter um Melhor Uma planilhazinha Ah, um cronograma? Um cronograma, isso Um cronograma? A gente faz No final a gente faz aqui A gente faz um Tá, bora lá Isso aqui é a quatro Então Bora lá pra cinco Aí depois você pode fazer Dessa mesma forma Com podcast Que você gosta E com audiobook também No YouTube O que mais tem É audiobook lá De todo Quanto é tipo de livro Que você pensar Só que é só o áudio E podcast Tem muita coisa legal também Uma coisa que eu fazia muito Eu não sei se é correto Ou não Se ajuda Eu ouvia muito a BBC A BBC For A BBC Service E ficava ouvindo Quando eu estava aqui Fazendo um trabalho Durante o dia Sim, pode usar Essa mesma estratégia aqui A BBC BBC News BBC Notícias Todos eles É, ficava ouvindo Aham Tá, então bora lá É Um curso de inglês Do seu professor O que ele te indicar Você precisa De uma metodologia Compreendizado Em uma sequência metódica Com técnicas que funcionam É Aulas explicativas Porque às vezes Se você não tem aulas explicativas Você fica perdida No meio de um monte de coisa Então Você precisa seguir um curso Também Além disso Que é o que você já está seguindo Né É O treino Intensivo Da aula Queda-me É, beleza Então você já está Seguindo já Pronto Uma comunidade de alunos E chat de conversação Você precisa estar perto De pessoas com objetivos Semelhantes ao seu Pessoas que estão Seguindo o mesmo caminho Então a comunidade de alunos Você está lá no Facebook? Sim Comunidade E no Telegram Da mesma forma Você está lá no chat E na comunidade O Telegram É aquele que você envia mensagem Ou tem algum outro Que o pessoal se comunica Entre os alunos Ou não? O Telegram Ele tem um canal Do Telegram Que é onde eu mando Todos os conteúdos E tem um chat Que é onde eu mando Ah, tá Isso Aí eu te mandei o link Lá naquele Naquele bem-vindo Do chat Não, Renato Você só precisa estar no chat Porque eu mando todos os conteúdos No chat também No chat mesmo Então só o chat É suficiente Por enquanto Como eu te falei O pessoal não está Se comunicando muito lá Deixa a galera Perder o medo E tal Logo, logo O pessoal vai perdendo A vergonha De comunicar De se comunicar E é isso E lá na comunidade Do Facebook Comunidade Lá do Facebook Qualquer dúvida Eu mando os conteúdos Diários também Para o pessoal interagir Para o pessoal continuar Todo dia aprendendo E essas dicas São muito valiosas Essas dicas diárias também Em qualquer dúvida É só ir tirando Nunca ficar com dúvida Viu, Joelma Ficou com a dúvida Anota ela Vai lá e me pergunta Vai lá na comunidade Abre lá um post O Emerson Ou pergunte Em algum post meu mesmo Qualquer local De preferência lá O Emerson Fiquei com a dúvida Entre tal e tal coisa Eu já vou lá e respondo Já fiquei com dúvida Entre tal e tal coisa Já vou lá e respondo Não fica com dúvida Nunca Sala de conversação No mínimo Uma, duas vezes Por semana Com curadoria Do seu professor Ou tutor Como você viu Minhas salas de conversação Elas não são Aquelas salas soltas Que o pessoal Tipo vai falando De qualquer forma Ela tem a minha curadoria Ou a curadoria De um outro Por quê? Porque se não Um fala mais que o outro Aí outra pessoa Fica insatisfeita Ou um começa a puxar De um jeito Que não tem nada a ver Com a metodologia De forma didática Para ensinar Então as curadorias Que eu faço As salas de conversação Realmente tem essa curadoria Para levar Para conseguir Equilibrar ali O tanto que todos Praticam Da forma que você viu ali Se tiver Algumas recomendações Algumas dicas Lembre-se Eu acho que poderia Ter tal coisa Eu acho que poderia Ter tal dinâmica Ou tal tipo de interação Pode mandar Pode dizer também Eu estou sempre ao vivo Eu acho legal Essa sala de conversação Eu fico pensando Pena que eu sou Uma vez por semana Imagino que o seu tempo Seja muito Assim Ocupado Tem muita coisa Mas eu acho Eu acho que Eu só sinto Assim que é pouco Para mim Assim Se tivesse mais dias Eu ia gostar mais Ela só está uma vez Por semana Por agora Daqui a um mês Ou dois Ela já vai aumentar Para duas vezes Por semana A gente só está Eu só estou preparando Todos os conteúdos Aqui Que eu estou Todo mundo está ocupado Está corrido Mas assim Eu estou no processo De escrever um livro Em cinco idiomas Um livro de linguística Prática Com aquele russo Lá que você viu Que está lá Nas salas O Daniel Aquele amigo russo O Eduardo Ele É o Eduardo Ele é mestre E doutor em linguística Pela Universidade de Paris Então assim Aquele menino É um gênio Que você não tem noção Ele é É um gênio Fora de explicação A médica dele Que eu fui lá Em Moscou Na terapia Que ele tem terapias Tipo Com Com Terapeuta mesmo É Psicanalista Como é que chama? É psicanalista E isso é normal Lá na Europa Ter essas terapias No Brasil A gente já fala Que a pessoa é louca Logo Se tem essas terapias Mas lá é super normal As pessoas terem Essas terapias Com medo Ele parece ser uma pessoa Bem doce Bem legal Ele é Ele é o tipo de pessoa Que Nossa Você matar uma mosca Perto dele Sem brincadeira Teve um dia Que eu matei uma formiga Na roça dele Lá em Moscou Ele não Mas você atrapalhou O ciclo dela Todinha De não ser Aí vem explicado Parece assim mesmo Você vem É Eu falei não Mas Ah Tanto de gente Que mata É um urinho Delas tudo Mas assim E aí Então Eu estou nesse processo De escrever esse livro Em cinco idiomas E está muito pesado agora Mas daqui a um Dois meses A gente vai terminar E aí eu vou começar A duas vezes por semana As salas de conversação Tá Então salas de conversação No mínimo De uma a duas vezes por semana Com curadoria Do seu professor Ou tutor Então já tem Lá se chama Conversação Poliglota Conversação poliglota Porque tem vários idiomas De conversação Esse encontro Eu comecei aqui em Brasília E eu fazia ele Presencialmente Se você olhar Nas fotos lá Do Instagram Do conversação Poliglota Da página Você vai ver Tipo foto Lá Um monte de gente Gente falando inglês Francês Espanhol Italiano É Só que Online Eu resolvi Focar só em inglês Por agora Depois Daqui a um tempo Já tem pessoas Perguntando por francês E espanhol Daqui a um tempinho Eu abro outras salas Também de inglês E de espanhol E francês Mas por enquanto É só Só inglês mesmo E por isso O nome Conversação poliglota Porque É conversação Em vários idiomas Porque lá tem gosto Para tudo Gosto para todos os idiomas Alguma dúvida Até aqui Joia Não Tranquilo Tá Aula ao vivo Pelo menos Uma vez Por semana Com seu professor A aula tem de ser aberta Para tirar dúvidas Dos alunos Ao final Isso aqui Você tem as minhas aulas Lá na quarta Do inglês Lá no YouTube Geralmente Às 20 horas Horário de Brasília Então Nessas aulas minhas Por exemplo Agora eu estou Numa série Joelma Geralmente Eu tenho lá As aulas Bem básicas Para iniciantes Que eu já Uma vez por mês Mais ou menos Eu trago aulas assim Com técnicas Regras Passado Presente Explicações Essas coisas E aí tem a playlist Que eu te recomendo Inclusive Aqui ó Você vai lá no meu YouTube Entra lá no meu YouTube Vai em Playlists Lá em Playlists Você vai encontrar Bem aqui As playlists Só que para mim Está mais fácil aqui do lado Como eu sou o produtor Do conteúdo Está mais fácil aqui Você vai lá na playlist De curso de inglês Para iniciantes Você tem aqui 26 aulas já 26 27 aulas E uma vez por mês Eu posto uma nova Aqui você tem Isso aqui é gratuito Lá viu Lá no Tem um plano pago Mas eu já sou inscrita Nesse canal Isso Aí você vai lá Na playlist Curso de inglês Para iniciantes Elas são gratuitas Mas não são menos importantes Viu Por exemplo Alfabeto inglês Como instalar E utilizar o Anki Aqui é de forma mais básica Lá dentro do treinamento Que você está É mais completo Ensino de forma Muito mais completa Se apresente inglês Aqui eu te ensino Como se apresentar inglês Falar sobre coisas Aprender a contar De 10 De 10 Até 20 De 20 a mil Por exemplo Isso aqui ó Se apresentar Lá dentro do treinamento Completo A maior parte Dessas aulas Aqui eu não tenho lá Joelma Porque o pessoal Que está muito Muito basicão Mesmo Eu falo para eles Virem para cá Entendeu Depois que eles Adquirirem essa base De inglês Que eles vão para o treinamento Então vamos supor Você tem lá o treinamento Se você ainda não sabe Como pronunciar o TH Lá tem lá dentro Do treinamento Essa aula Como falar no futuro Lá não tem No mecânico Lá não tem Na academia Lá não tem Sobre carros Lá não tem Convidar alguém para sair Lá não tem Falar no passado Lá não tem Inglês no banco Lá não tem Então eu te recomendo Assistir uma aula Dessa aqui por mês Mais ou menos Ou uma a cada duas semanas Porque elas A maioria dessas aulas Aqui não tem lá No treinamento No treinamento completo Porque ela é uma coisa Mais direta ao ponto Entendeu Aqui já é uma coisa É como se fosse assim Aqui é um curso Base Básico Para aquela pessoa Que só quer se virar De uma viagem Por exemplo Eu quero aprender A me apresentar Pronunciar Contar até Aprender a contar Falar sobre as coisas Conversar sobre o vocabulário No aeroporto No hotel No restaurante No banco Na academia E tipo O que mais? Falar no passado Falar no futuro Falar as datas Formar frases Falar sobre o tempo Convidar alguém para sair O que mais? Falar no telefone No médico Se der algum perrengue Como negar em inglês Acabou Entendeu Com isso aqui Se eu consigo Entender esse conteúdo Aqui eu consigo Fazer uma viagem Só que Quem entra no treinamento Como você entrou Não quer só Simplesmente se virar O básico Quer realmente Adquirir uma comunicação Mais natural Isso aqui não traz isso Isso aqui é só uma base Então eu te recomendo Assistir essas aulas Que são pouquinhas Uma por semana Uma a cada duas semanas O que você acha? É interessante Esses temas aqui? É sim Eu vou assistir Legal Então eu vou colocar aqui Ó Aula ao vivo Pelo menos uma vez Por semana Com seu professor Aula tem que ser aberta Para tirar dúvidas Dos alunos Afinal Quarta do inglês Com aula completa Ao vivo E E O que você acha? Uma vez Uma aula A cada duas semanas Pode ser uma por semana Eu consigo dar conta E Uma aula É porque você tem que Botar em prática também Você tem que pegar Tudo e botar em prática ali E uma aula por semana Do Curso de Inglês Para Iniciados Tá lá no YouTube Pronto Pronto Já estamos terminando Só falta a nove E a dez Para a gente concluir É E aí Olha só Então aqui Você vai ver lá Por exemplo Se você entra lá Nas minhas playlists Só te mostrar outra coisa aqui Bem legal Você vai ver aqui Inglês com leitura Aí você entra lá E abre a playlist Eu tenho três aulas aqui Depois eu vou continuar Eu tô No meio do livro Pai rico, pai pobre E aí O que que acontece? Aqui ó Eu resolvi fazer Uma Uma série de aulas Ensinando As lições Do pai rico, pai pobre E com os tópicos E resumos Que eu fiz em inglês E eu ensino Como é que eu faço Para fazer a leitura Como é que eu faço Para botar em prática E além disso A gente aprende inglês E aprende as lições Nesse livro aqui Que eu acho Que é uma coisa Que quem não leu Tem que ler Porque ele é como se fosse Um curso de economia De De finanças pessoais Porque se tem uma coisa Que nós brasileiros A gente não tem É uma educação financeira legal E isso aqui É como se fosse Um curso de economia É verdade É verdade É verdade Então Eu tenho aprendido muito E eu recomendo muito O método na prática Que eu mostro na prática Como que eu estou aprendendo O italiano e o russo Como que eu estou fazendo Aquela prática Eu mostro que assim Eu não só digo Para os meus alunos Vai lá e faz Eu também boto em prática É inglês para comissário De botas Que já não tem muito a ver Com você Para o Enem também não É inglês para entrevista Talvez também não Aí tem aqui Inglês com Shakespeare Com estudos filosóficos Inglês com a Bíblia Eu estou fazendo Uma sequência agora Das aulas de inglês Com a Bíblia Já teve até aula 5 Aí você aqui Eu já vi Eu vi uma aula Isso Aí aqui Inglês com a Bíblia Foi primeiro Mateus 7 e 1 a 7 Salmo 91 Proverbos 3 Marcos 12 Lucas 15 Cada semana é um diferente E nisso aí Eu mostro A gente aprende inglês Com os ensinamentos bíblicos E eu estou fazendo Uma série de aulas Com o inglês Com a Bíblia agora Quando eu chegar Na aula 15 Mais ou menos Eu paro Tudo isso aqui Está gratuito Agora no YouTube Só que A gente está preparando Os cursos Por exemplo Curso de inglês Com a Bíblia Aí vai ser pago Daqui a um tempo Por enquanto Está gratuito Mas daqui a um tempo Vai ser pago Aí assim Para vocês Que são alunos Vai ter um descontão lá Vai ficar bem Bem baratinho Mas enfim Então assim Eu te recomendo Tudo isso aqui Joelma Tenta me dizer O que é tudo isso aqui Inglês com a Bíblia Inglês com Shakespeare Inglês com leitura Lá com o parrique Pai pobre Tenta me dizer O que é isso aqui Vocabulário 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 Você está pegando Vocabulário De várias áreas De religião De economia De Por exemplo Ali O que mais Que tem aqui Lá De hotel Restaurante Com a Bíblia O que mais Tem aqui Pro Enem Eu acho que não é interessante Pra você Esse aqui Pro Enem Não sei Comissário de bordo Comissário de bordo Talvez seja interessante Pra vocabulário Também Pra você Com Shakespeare Pra você entender As linguagens ali Filosóficas Se você gostar Aprenda inglês Para marketing Negócios Isso aqui É pra negócios Mesmo Ah Com filmes E séries Esse aqui É muito legal Essa playlist aqui Inglês com filmes E séries Já tem dez Aulas dela Aí cada aula É uma cena Uma cena Pequena de um filme Que eu vou Tipo Discorrendo Eu coloco a cena De um filme A gente vai estudar Ela todinha ali Você vai entender A linguagem Dos filmes E tal Isso que eu acho Que é muito legal Também Você já assistiu Alguma dessa Então Não Deixa eu ver Qual delas Não Acho que nenhuma Então Essa aqui É muito legal Também pra você Muito, muito legal Recomendo muito A inglês com filme Tem inglês com música Também Só que inglês com música Eu só fiz uma aula Vou fazer mais depois É porque é muita coisa Como você viu aí É muita coisa É E tudo isso aí É vocabulário Tudo isso é vocabulário Pra você alcançar Seu resultado Tem alguma dúvida Até aqui? Não, tranquilo O que você achou até aqui? Faz sentido Essa questão ali Dos vocabulários Só que assim Você tem que se atentar A não Por exemplo Botar muita coisa ali Se perder no meio Do processo Que é muito conteúdo Você tem que se organizar bem Por exemplo O que eu te recomendo É aqui Uma aula por semana Do curso de inglês Pra iniciantes Lá no YouTube Qual que é a outra playlist Que você quer fazer Por exemplo Me dá um exemplo De uma outra playlist Inglês com música Aquela de séries Eu achei legal Filmes e séries Ah, então por exemplo Aqui, ó Quando concluir Essa playlist Porra da Bíblia também É legal Com inglês com séries e filmes E depois Uma nova playlist Daí vai Até lá os conteúdos Estão sempre saindo Entendeu? Mas assim Daquelas lá Inglês com séries e filme Inglês com a Bíblia Inglês pra leitura Com pai rico e pai pobre Tudo isso aqui Você pega Uma aula Daquela lá Só por semana Pra você não perder O foco no treinamento No livro Que você tem que fazer Nos vídeos No chat Nas salas de conversação E tá Você precisa acreditar No processo Ter vontade de aprender E viver o processo Isso aqui é mais Uma recomendação Na verdade É um É algo Primordial Você precisa acreditar No processo Ter vontade de aprender E viver o processo O que que significa Viver o processo Pra você, Joelma? É botar em prática Todas essas recomendações Como? Botar em prática Todas as recomendações Pronto E por exemplo Fazer o que você gosta Aqui ó Fazer O que você gosta Com o Inglês Que é isso aqui ó Fazer o que você gosta Com o inglês Ele é um livro Que você gosta É Vê um youtuber Que você gosta É O que mais? Ouvir Assistir uma série Ou ouvir uma música E tentar entender ela Uma série Música Que você gosta Música Ela pode entrar aqui também Ó Deixa eu ver aqui Vamos professor Deixa eu ver aqui Música Onde é que ela se encontra É Aqui pode entrar Uma música Uma música nova Por semana também Deixa eu ver Onde é que vai entrar Isso aqui Acho que eu vou ter Que fazer um 2.1 Aqui Fazer um 2.1 Aprender a cantar uma nova Música Que você gosta 100% Em inglês Obviamente Preferência que fala Sobre um tema Que você goste Na verdade não é um tema De preferência Músicas Que você Goste Muito Aquelas músicas Que não morrem Aquelas músicas Que tipo Tá aí há 5, 10 anos E que você vai ouvir E tipo Não essas músicas Da modinha Do momento Que tipo Toca um mês E para Ninguém sabe Onde é que Foi parar isso mais Foi parar É É o que eu recomendo Porque Quando você aprende A cantar uma música Dessas que Sei lá Estilo um Bon Jovi Um Um Queens Essas músicas Assim que não morrem Você vai ouvir Pro resto da sua vida E onde você for Você vai tipo Você vai estar em algum lugar Imagina por exemplo Você mora no litoral Ou não é litoral Não É inteiro de São Paulo É litoral Não É perto de Piracicaba Campinas Tá Imagina que você está lá No litoral Curtindo suas férias E tal Na beira da praia Aí você está aprendendo Uma nova música A cada duas semanas Pode ser a cada duas semanas Ou uma semana A gente já vai ver isso aqui E aí você Já sabe Está lá Aprende a letra Como é que você vai aprender A cantar Você vai seguir Essa estratégia aqui Assiste essa aula aqui Inglês com músicas Aí você vai aprender As técnicas e estratégias Que eu utilizo Para aprender música Essa aula aqui É um pouco longa Mas é porque Música Elas tem uma Uma coisa assim De licença poética E umas coisas assim Que é difícil De ser muito breve Com música Tem muita explicação ali Que às vezes Se a pessoa Entende um pouco mais De inglês Ela vai achar boba Aquela explicação minha Mas se a pessoa É muito iniciante Que é o objetivo Também De ajudar Essas pessoas Se eu não explico Muito bem explicado Ali A pessoa não vai entender Porque eles cortam muito Want Vira wanna Will Se torna I'll I'll be E tipo Eles falam Como se fosse assim And I'll be I'll be And I will Be There With You Na música vai ficar assim I'll be there With you I'll be there With you Tipo Eles trocam E comem palavras E assim Por causa da licença poética Que você tem que entender A lógica E aí você vai Aprendendo ali Utilizar as técnicas Para aprender E quando você Aprender uma Duas Três Cinco Dez músicas Aí vai começar A fluir Para você Mas na primeira Assiste essa aula Aqui completa Inglês com música E aí você vai entender A técnica Que eu utilizo E aí você vai Aplicando As músicas Que você gosta Eu fiz com essa música Do Ed Sheeran Porque é uma música Que Nesse estilo Que eu acredito Que mesmo que seja Contemporânea agora Ela não vai morrer Tão fácil Que é uma música Que Música muito legal Tá Então aprender a cantar Uma nova música Que você goste 100% em inglês De preferência Músicas que você Goste muito Então o que Que você me diz Uma música Por semana A cada duas semanas Eu acho que Uma música É uma música Oi? Cada duas Uma a cada duas Uma nova Música A cada Duas Semanas Pronto Eu acho que A pouco Eu aumento Mais uma semana A música Isso Aos poucos Sim Tá Colocar o celular Em inglês Aqui ó Viver o processo Coloca o celular Em inglês Estou hesitando Fazer isso Exatamente Exatamente Estou hesitando Fazer isso Importante Mas eu acho que Não vou fazer isso Você acha boba Ali no celular Você vai aprender Muita coisa que você Acha que é coisinha boba Mas que você vai Você vai Vai penar um pouquinho No começo Que às vezes você vai Você quer mexer em alguma Configuração e não sabe Mas É bom que você vai viver Você vai viver Com o aplicativo Que você mais vai usar Você vai ver que é o tradutor Porque você vai ver lá Tipo O que que significa isso aqui Já corre o tradutor O que que é isso aqui De novo Aí tem coisa que você vai lá Cinquenta vezes no tradutor Pra ver o que que é isso aqui De novo Só que depois das cinquenta vezes Você vai entender ela Aí você vai entender a outra E a outra E a outra E a outra E uma vez que você domina O vocabulário do celular Em inglês É Você já Olha só De novo Vocabulário Vocabulário Tá Então afinal A dez O mandamento Mandamento dez Então o mandamento É Pra então Jornada de sucesso Dual method Pra gente terminar Pra gente concluir É É preciso contato diário Com o idioma Ideal Entre trinta minutos A uma hora Por dia Então ou seja Se você tirar Mais do que Uma hora por dia Eu não te recomendo Porque você pode Se empolgar demais Tem muitas pessoas Que assim Ah mas eu tô de férias Eu posso estudar Quatro, cinco horas Por dia Posso fazer um treinamento Intensivo Pegar um módulo Por dia Aí eu falo assim Pode Mas a sua cabeça Vai chegar um momento Que ela não vai dar conta Porque É muita Nessa uma hora Você diz uma hora Assim Corrida Ou uma hora Tipo assim Eu tiro Dez minutos Na música Depois mais Um tempo Na série Mais um tempo No YouTube Incluindo tudo Ou uma hora Corrida Uma hora De todos os Uma hora Ou nessa uma hora Corrida Sem intervalo Eu faço um pouco De cada coisa De tudo que tá aí Aqui ó Exemplo Vamos supor que você foi lá De manhã Vamos supor que de manhã Você foi lá e leu Leu Cinco páginas Do Little Prince E aí você levou Sei lá Trinta minutos Pode ser que em trinta minutos Você leia só três páginas Tá bom No começo Duas Três páginas Eu acho que em trinta minutos No começo Você vai conseguir ler Duas Três páginas Bem lida Assim Anotando Você sempre Olha Nunca preocupe em correr Pra ler muita página Se você não sabe as palavras Anota elas Procura a tradução Vai anotando Porque depois que você lê Ele todo Você anotar todas as palavras Que você não sabe Fizer vocabulário Toda aquela questão E tal Quando você lê de novo o livro Você vai ver que Você vai ler o livro Olha Vai ser aquela coisa assim Pá Vai ser tipo Três, cinco páginas Que você lia em Sei lá Três páginas Trinta minutos Você vai ler em quinze Por exemplo Você vai dobrar o tempo E vai conseguir ler Entendendo muito mais De forma muito mais Como é que eu posso dizer Muito mais densa De forma muito mais Rica Então Aqui ó Leu Deu trinta minutos Geralmente você estuda Por exemplo Um pouquinho de manhã É porque aqui São várias coisas Para você fazer Deixa eu colocar Esse aqui é só um exemplo Aí de tarde A tarde Ou na hora do almoço Por exemplo Na hora do almoço Você foi lá E por exemplo Deixa eu ver aqui Viu Deixa eu ver aqui Me fala dessas aqui Que a gente fez Que você faria na hora do almoço Eu acho que na hora do almoço Eu vou conseguir fazer o livro Porque eu estou em home office Mas eu vou voltar Para o escritório Aí na hora do almoço É o tempo que eu tenho Assim livre Sozinha Entendeu Aí eu posso ler o livro Tranquilamente Na hora do almoço De manhã Você acha que Dá algo a dois Ou de manhã Geralmente não Dá de manhã Dá para assistir algum vídeo Da playlist Ah legal Um videozinho do YouTube Porque de manhã Geralmente tem gente Que não gosta de acordar E já ler Uma coisa mais leve Um vídeo Então Um youtuber E também posso fazer Um vídeo Da playlist Isso Ou Uma aula Da playlist Aí isso aqui Geralmente um dia é um Outro dia é outro Outro dia é outro Então aqui Aí aqui Já deu Tipo 30 minutos Também Então só isso aqui Já deu uma hora A noite A noite Vamos supor Que então Você vai assistir Umas duas aulas Do curso Do treinamento Isso E praticar Só vai dar uma Se você assistir duas E fizer um dia prática Outro dia Primeiro assiste Depois pratica Mas eu acho que é mais interessante Aí depende Cada um vai fazer de uma forma Eu tenho um cronograma Que eu passo lá Para você assistir E praticar Primeiro assiste as aulas E depois vai botando em prática Aí é com você Você assiste e pratica Assiste uma e pratica ela Ou assiste todas do módulo E depois pratica todas elas Aí é contigo Não, assisto e faço a prática Faz a prática Então é uma só por dia Eu coloquei de um a duas Que tem umas lá Que são pequenininhas Tem umas lá De três De cinco minutinhos Que você vai ver De pronúncia lá E de entonação Então olha só Só isso aqui Essa prática E Essa prática E assistir a aula Ela vai em torno de uma hora Quarenta minutos A uma hora Vai depender, né? Vai depender da aula Então só isso aqui Já deu Uma hora Uma hora e quarenta Ou duas horas O total disso aqui Então Eu não te recomendo Fazer esse tanto aqui Por dia Eu te recomendo Por exemplo O dia que você fizer As aulas As aulas Do treinamento Da Uacademy Tenta fazer duas aulas Que aí vai dar Uma hora e quarenta Minutos E aí você faz Só as aulas Aquele dia Você pode Por exemplo Assiste as aulas De manhã Uma aula de manhã E uma na hora do almoço E faz as práticas Da noite Por exemplo Entendi O que você acha? Legal Dá pra fazer sim Vamos colocar aqui Então aqui Segundas Vamos fazer um cronograma O que você gostaria De fazer então Vamos colocar então Aqui Por exemplo De manhã Assiste Uma aula Tarde Opa Na hora do almoço Assiste Uma aula Mais uma aula A noite Faz as práticas Das aulas O que você acha Desse exemplo aqui? Legal Dá pra fazer sim Amanhã Assiste uma aula Tarde E outra Da noite Faz a prática Tranquilo Ok Beleza Então isso aqui Segundas Vamos colocar aqui Então Terças Por exemplo O que você faria Terças Por exemplo De tudo isso aqui Que a gente colocou Vamos colocar assim Na terça Vamos supor aqui Por exemplo assim O que você acha De a gente fazer assim Um dia Vamos supor Segunda-feira Foi Aulas Terça-feira Você vai pra Por exemplo Isso aqui Esse planejamento Aqui Vídeo Livro Isso Aí Quarta-feira Você volta Pro curso Quinta-feira Entendeu Você vai fazendo Uma variação Que vai deixando Mais leve ali O que você acha? Pode ser sim Tá Então vamos lá Deixa eu colocar aqui De manhã Para Do almoço À noite Isso aqui então É na Terças Inclusive eu nunca tinha feito Cronograma assim com ninguém Viu? É a primeira vez que eu tô fazendo É É porque Geralmente tem um cronograma Aquele lá do curso Mas só que aquele lá Não é suficiente Porque como você viu A gente tem também Essa necessidade Que fora do curso Então não faz sentido Ser só no curso É Cronograma Tem também Pedido pra salvar Não Salva agora Não Então olha só Aí aqui por exemplo Segundas Isso aqui Segundas de manhã Assiste uma aula Na hora do almoço Assiste uma aula À noite Faz as práticas Das aulas Terças De manhã Um vídeo Um vídeo Assiste Um vídeo De um youtuber Uma aula Da playlist No horário do almoço Lê Três a cinco páginas Little Prince À noite Assiste e praticar Uma ou duas aulas Do treinamento Do Academy Só que aqui A gente ainda colocou O treinamento Eu acho que a gente pode Tirar ele daqui O que você acha? Isso Pode tirar Porque a gente já está Fazendo lá na segunda Na segunda Então A gente tem então O livro A gente tem a série A gente tem podcast A gente tem audiobook A gente tem Chat de conversação Aí tem a sala de conversação A gente tem o youtuber A série A série A gente colocou ali Deixa eu ver aqui Se tem a série Não De manhã Assiste um vídeo De youtuber Na verdade Pode colocar mais Mais fixos Isso aqui Um vídeo Um vídeo de youtuber Na terça-feira Por exemplo Na verdade A gente pode deixar Uma opção Porque você Pode querer fazer Alguma outra coisa Pode ser que você Não esteja no clima De assistir um youtuber E queira assistir Uma aula da playlist O livro E a noite O que que seria a noite O que que você Recomenda a noite aqui A noite Pode ser uma música Que eu ouça E tento Uma nova Música Que goste Aí você tem que assistir Aquela primeira aula lá Pra você entender Como é que funcionam As técnicas E tudo Tá Então aqui Segunda 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 e terça Vamos então aqui Pra quarta Quartas Então De manhã Assiste uma aula Na hora do almoço Assiste outra aula A noite faz as práticas Deixa a mesma coisa É porque a noite Vai ter as aulas Tem a Tem o A vídeo A vídeo aula Depois tem o E a conversação Conversação Depois eu tenho Clube House Depois também Antes disso Tem o YouTube O quarto a noite Já tem bastante coisa Pra fazer Isso Aí pra noite Deixa de ser a prática Deixa só as práticas Faz um pouquinho De prática Mesmo assim Mesmo tendo lá Aquela questão Do Clubhouse Das salas de conversação Legal Então vamos lá Quintas Quintas então Vamos lá então Pra programação Mais leve Mais Não mais leve Mais Ser Diferenciado Quintas Então O que você acha De a gente Colocar aqui Por exemplo Você pode variar séries Por exemplo Quinta-feira Pode ser uma série E na quinta-feira Pode ser outra série Pode ser outra série Por exemplo Segunda-feira Pode ser Friends E na quinta-feira Pode ser Outlander Por exemplo Então vamos lá Ah na verdade A gente nem colocou série Aqui ó Ainda Não No YouTube Então aqui na quinta-feira Uma série Então Aí você que vai variando Dessa série Vamos supor que você está Empolgada no Friends Você quer assistir só Friends Beleza Vamos supor que você está Querendo assistir os dois Aí é com você O importante é assistir Entendeu? Alguma série Uhum Ou Friends Ou alguma outra Aí você vai colocando Do seu gosto ali É Vou colocar aqui ó Do seu gosto É Na hora do almoço Leia entre três As cinco páginas Do Little Prince Aí que dá duas vezes Por semana Uma nova música Que goste Aí já foi É no almoço Eu posso sempre fazer o livro Deixar fixo o livro Na hora do almoço Como assim? O livro Deixar fixo na hora do almoço Todo dia eu posso fazer isso Na hora do almoço Eu tenho uma hora Tranquila Sozinha Eu posso pegar o livro E ler isso Todo dia Entendeu? Legal Legal Perfeito Tá Assiste um novo episódio Uma série Do seu gosto À noite Acho que música Já começou a repetir ali Pode ser alguma outra coisa Música pode ser só uma vez Ou duas por semana A gente pode botar na próxima Que é uma única música É Isso Tá Pode ser por exemplo Você lê a bíblia Eu gosto de bíblia Leio Mas você gosta Ou é alguma coisa assim Que você não gosta muito Eu não gosto Estava pensando Alguma coisa mais leve Para a noite Estilo a bíblia Pode ser Pode ser Aqui ó Se você entra aqui Por exemplo Se você coloca assim No YouTube Bible Oreo Oreo Aqui ó Bible Oreo Você vai ver aqui Vários tipos Eu gosto muito Dessa aqui ó Holy Bible Porque ela é dramatizada E tem uma musiquinha De fundo É numa voz Dramatizada Relaxante É que eu utilizo Para as aulas Então Você pode Só que isso aqui Eu estou achando que É um pouquinho difícil Talvez em vez De te relaxar Vai te deixar Mais tensa Porque é uma linguagem Mais difícil Essa da bíblia O que você acha? Pode ser alguma coisa Mais leve mesmo né? É Ah Tem uma ideia Aqui para você É Assistir os vídeos Do 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 Little Prince Tem eles em inglês Ah O que você acha? Legal Aqui ó Little Prince The Little Prince Aqui ó Tem ele Uma hora O livro O audiobook O audiobook O audiobook mesmo Porque o audiobook É bom que você Já está com as vistas Cansada no final do dia Você só coloca o áudio E vai ouvindo ele Se você achar que não Que quer ver Olha aqui ó Tem vários vídeos dele também Tem várias versões dele Pode ser isso? Pode Pode ser E aí depois disso Você vai pegando mais ideias De coisas para fazer Vídeos no lugar dele Ou outros Parecidos Little Prince Vídeos no YouTube Ou áudio no YouTube Também Quintas Vamos lá então Agora volta As práticas Sextas Sextas Sábados Você vai por exemplo Querer um dia de descanso Ou não? Ah é porque Como eu estou assim Home office Eu estou direto em casa Não estou saindo A pandemia A gente não vai no lugar nenhum Mesmo fica Só em casa mesmo Não estou saindo Então para mim Segunda a segunda É dia Normal É dia produtivo Ah legal Sábados Eu vou fazer o seguinte Aqui ó Sábado Na parte da manhã Não faço Não dá tempo De fazer quase nada Mas só na parte da tarde E a noite mesmo Ah Mas aqui É porque eu estou querendo Te recomendar outra coisa Sábado e domingo Pode ser o dia de revisão Você vai pegar Ah legal Você vai pegar Vamos supor Um Vamos supor Que você Deixa eu colocar aqui Por exemplo Vamos supor aqui ó Reassistir Um Dos Vídeos Ou sérios Já assistidos Nessa Semana Que inclusive isso aqui é algo mais leve também Você reassistir Que é algo que você já passou por aquilo E geralmente sábado ou domingo A gente quer dar uma diminuída Na velocidade ali Do negócio E aí em vez de você pegar uma coisa nova Nem um negócio novo de novo Você pega uma coisa que você já fez Reassistir um vídeo Alguma coisa assim Algo mais leve Então Reassistir um dos vídeos Ou séries já assistido Nessa semana Reler 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 Acho que não tem nem essa travessão aqui Não sei Reler Três ou cinco páginas Do Little Prince A noite Reassistir 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 o que? Reassistir Por exemplo A noite Reassistir Vamos supor que você reassistiu Vídeo ou série Você vai reassistir O que? Deixa eu ver aqui Youtube A playlist Oi? A playlist É, mas as aulas não precisam reassistir Precisa só uma prática Eu vou colocar aqui Reassistir Um dos vídeos Do Youtube E aqui Reassistir Uma das séries Já assistidas Nessa semana Só que Tem um domingo Eu tô pensando em você fazer Essa revisão aqui O que você me diz? A revisão A gente deixa ela Pro sábado Essa revisão aqui Pro sábado ou pro domingo Porque tem a revisão Dos conteúdos Da semana também As frases que você criou E tudo isso Que vai dar um trabalhinho a mais Do que isso aqui Isso aqui é só Sentar e assistir Isso aqui poderia ser Pro domingo E pro sábado Essas outras lá do curso O que você acha? No sábado Essa que é mais tranquila No domingo É a maior Ah, você quer No sábado A mais tranquila Do domingo É a maior? É Isso Tá, então É meio complicado Domingo Tem supermercado Um monte de coisa Domingo já Não tem muita coisa Pra fazer Tá bom Domingo, então Revisão Revisão Deixa eu colocar aqui Então Deixa eu ver aqui Do vocabulário Das palavras Que eu anotei Isso Revisão, então De manhã Frases Anotadas Aí isso aqui A gente pode mudar A ordem aqui Eu tô só colocando aqui Tá Frases anotadas Que mais? Que tem Frases anotadas Que você anotou É Rever Alguma Rever A aula Que esteve Mais Difícil Da semana Por exemplo Aquela aula Que foi a mais Mas geralmente Ninguém gosta De rever aula Né? Tipo Ninguém gosta De rever aula Poderia ser então O que? Rever algum material Mesmo, né? Praticar É Praticar Praticar É Por exemplo Aqui Praticar O material Ouvindo Algum Podcast Não E aqui é pro curso mesmo Revisão Do Ah tá Treinamento Aqui é conteúdo Do treinamento mesmo Igual aqui Por exemplo Aqui é conteúdo Da UAC Esses aqui Assiste uma aula Assiste outra Isso aqui Deixa eu até deixar claro Isso aqui Isso aqui é revisão Isso aqui é Do treinamento Da UAC É Por quê? Porque você tem que ir em frente Nele Você tem que ir em frente Nele E não pode parar Com ele Os conteúdos Do treinamento Uhum Então Frases anotadas Revisar Na verdade ali Já Já tá Revisado Aqui já é Revisão É Praticar o material Da semana A noite Praticar Material Da semana O que é esse Praticar o material Da semana? Você tem Todas as aulas Que você assistiu Da semana São várias técnicas Você tem Tipo Uma técnica Que você pode praticar Ela aqui No horário do almoço Praticar Uma Das Técnicas De Uma das aulas Da semana A noite Praticar também Uma 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 Outra Das técnicas De uma das aulas Da semana Aqui você pratica Uma técnica Vamos supor que aqui Você praticou A técnica Do VocabFest Que você vai entrar lá ainda De acelerador De vocabulário De adicionar as frases Praticar Revisar Praticar Aqui as frases Que você anotou Na verdade De manhã Então Que você anotou Revisar elas Fazer uma revisão E aqui Praticar Uma das técnicas E aqui Praticar Uma outra Das técnicas Vamos supor que Essa aqui é a de pronúncia Porque lá tem um curso Bônus de pronúncia Também Aí vamos supor que você Pratica aqui A de pronúncia E aqui você Pratica Por exemplo A de acelerador De vocabulário Como a gente viu lá Uma das coisas mais importantes Para você Acelerar o seu vocabulário E aqui você Revisou as frases Anotadas Aqui vamos supor Que você gasta Aqui 15 minutos Em cada Ou 20 minutos Em cada 20 minutos Em cada Vou colocar uma média De 20 minutos Em cada Isso Pronto Vai dar uma hora No domingo Aqui Sempre Tudo isso aqui Vai dar em torno De 30 minutos A uma hora Pronto Isso aqui Seguiu Esse cronograma Aqui Não tem erro Não tem erro Qualquer dúvida É só ir me perguntando Também Tá Tá bom Então Demorou bem mais Do que eu pensava Mas É uma mentoria Mentorias Geralmente demoram Mesmo Porque é justamente Para tirar Tudo Para realmente Fazer um cronograma Fazer Uma proposta De coisa Para você seguir É preciso Contar diário Com o idioma ideal Entre 30 minutos São uma hora por dia Só Se aprende Um novo idioma Se tiver Contado Diário Novo idioma Forma Então Só se aprende Um novo idioma De forma mais rápida E ficar Se tiver Contato diário Com ele Se não tiver Contato diário Se for uma vez Duas por semana Geralmente vai demorar E muito Bom É isso aqui O que eu queria te mostrar E eu vou Transformar em PDF E vou te mandar Joelma Você tem alguma dúvida Tá bom Ou tá tudo certo Não, tá legal Ficou bom Tá Tá bom Qualquer dúvida É só me mandar Então Já vou te mandar O PDF aqui E é isso aí Joelma Tamo junto Tá Obrigado Obrigado Joelma É bem legal É É Obrigada Eu que agradeço Deixa eu só te perguntar Esse Esse aqui Eu gravei esse vídeo Porque tem algumas pessoas Que elas não têm Condição de pagar Né Por isso aqui Isso aqui Por exemplo É uma coisa exclusiva Individual sua Que por exemplo Mesmo que outras pessoas Utilizem Não é como se eu Criasse própria Pra pessoa Entende Porque aqui é próprio Pra você Entende Aí assim É É a necessidade No YouTube Isso aqui vai ajudar Outras pessoas também Que não tem condição De pagar Um curso E tal É Inclusive tem várias pessoas O Emerson Caraca velho Vi aquele planejamento seu E eu tô Tô lá estudando Sozinho Tipo Que eu não tenho dinheiro Pra pagar um curso agora É Enfim Posso colocar esse vídeo Aqui no YouTube Joama Pra Para as pessoas Que precisam Pode Legal Legal Então tá bom Então A gente se vê Então Nas salas de conversação E na comunidade Qualquer dúvida É só perguntar E tamo junto lá Ok então Obrigado Joama Tchau Tchau Tchau